Olha o São José antes chegando. Vem mais uma vez a equipe de azul, sobrou pra Flávio René, a batida, Luca. Entenderam o gramado, entenderam a dinâmica do jogo do gramado. Olha o São José antes chegando. Vem mais uma vez a equipe de azul, sobrou pra Flávio René, a batida, Luca. Desticada, vem mais uma vez a equipe da casa, faz a trangulação. Poderia colocar dentro da área, não tinha ninguém, agora sim, colocou. Desticada, vem mais uma vez a equipe da casa, faz a trangulação. Poderia colocar dentro da área, não tinha ninguém, agora sim, colocou. Chama, ele pede, tentou encontrar o primão dentro da área, ele domina, tocou pro René. Com a canhota ele chuta, vai ter cruzamento, preferiu levar, pedalou uma, pedalou duas, cortou pro meio, bateu. Rente o poste direito, a batida cruzada. Olha a movimentação dentro da área, a batida. Esticou, acabou pegando mais uma falta sexta que comete o Novo Hamburgo. Mania de ser ala, né? Pois é, olha mais uma vez na batida. De longe, após a recuperação. Mania de ser ala, né? Pois é, olha mais uma vez na batida. De longe, após a recuperação. Bom drible do toca, tocou pro meio, lá vem o Varley, vai bater de longe. Pegou a mão. Bom drible do toca, tocou pro meio, lá vem o Varley, vai bater de longe. Pegou a mão. Jäger Cardoso, olha a bola viajando a cabeçada pra trás. Jäger Cardoso, olha a bola viajando a cabeçada pra trás. Pede a bola e encerra a primeira etapa aqui. Pede a bola e encerra a primeira etapa aqui. Tá queimada pra cá. Tá queimada, saiu oito. Pelo outro, tá queimada pra cá. Tá queimada, saiu oito. Pelo outro. Giovani, esperou a marcação abrir, abriu pra cima e mais a batida. Tinei, cortou os dois. Ele pode bater, ele é longe em cima do Santiago. O Desti, vai autorizar o Jäger Cardoso. Olha a bola viajando, cabeçada pra trás, o desvio. Tiro de meta apontado pelo Ciclo. O cruzamento, cortou, vai bater. Ficada pro Flávio René, ele chegou na frente da marcação, ele batou. Ficada pro Flávio René, ele chegou na frente da marcação, ele batou. Flávio René, olha o São José. Olha o escanteio. Sexta falta que comete a equipe do São José. É aquilo, né? Jäger Cardoso apitou. Olha a bola viajando. Muito forte, um gol. Gol! Jäger Cardoso apitou. Olha a bola viajando. Muito forte, um gol! Gol! Farta, falta. Bola parada e vai. Aí sim. Cartão pra entrada do El Sol 18. Maravilha! Olha a entrada do El Sol 18. Maravilha! Olha mais de tudo. Olha só a jogada por elevação. Não deu certo a cabeçada. Vai bater, vai! Bola parada. Sim, o São José se desempata. Olha o Arley, a cabeçada fica! Carmo domina. Tem o Giovani por ali. Olha a bola dentro da área! Escanteio. Vamos ver. Acompanhar a batida do Varley. Olha só a cobrança! Gol! Escanteio. Vamos ver. Acompanhar a batida do Varley. Olha só a cobrança! Gol! Sempre a frente. Ele passa pelo primeiro. Ele passa pelo segundo. Ele pode fazer um golaço! O Google vai ter que ir com tudo pra cima. Olha a batida de prima de longe! Pegou! O Google vai ter que ir com tudo pra cima. Olha a batida de prima de longe! Pegou! O Google vai ter que ir com tudo pra cima. E aí O Google vai ter que ir com tudo pra cima.